Bom dia, bem-vindo ao nosso décimo dia de quarentena, presos dentro de casa. Eu falo presos dentro de casa, mas graças a Deus a gente mora em casa. Temos um patiozinho, temos o nosso cachorrinho, então dá pra passear aqui por fora, dá pra funcionar do lado de fora. Pena de quem mora dentro de um apartamento e não tem esse contato com o sol, graças a Deus. Dias lindos estão até fazendo mais calor do que o comum pra época. Rolou até banho de piscina essa semana. Bom, hoje é sábado, então a rotina de sábado é um pouquinho diferente do que o normal. Não, diz oi! Diz oi pros nossos amigos, botas! A rotina de sábado é um pouco diferente. A gente não tem trabalho pra fazer, não tem escola. O Dodô tá tendo aulas, não vou dizer normais, mas ele tá recebendo muito conteúdo pra fazer. Os professores têm mandado conteúdo. A partir de segunda-feira, as aulas vão ser através de uma plataforma. Então ele vai ter horário marcado pra receber alguns conteúdos e ter contato com o professor. Vamos ver como é que vai funcionar, depois eu conto pra vocês. Até agora, eles têm recebido os conteúdos pelo aplicativo da escola. Alguns vídeos pelo WhatsApp, autos pelo WhatsApp do professor. E tem que mandar sempre até o prazo estipulado pro professor. Eles mandam de volta. O grande desafio tem sido conciliar essa ideia de férias que não são férias e sim são atividades em casa. E saber, enfim, pode jogar videogame, pode mexer no computador, mas que ele tenha atividades pra cumprir. E também distribuir essas atividades ao longo da semana, porque até então ele recebeu todo o conteúdo na segunda-feira. E a maioria das matérias ele tinha prazo até sexta pra entregar. Vamos ver como é que vai ser a partir da semana que vem, que vão ter alguns horários pré-estabelecidos. Mas no mais, a gente tem acordado cedo de manhã, um pouquinho mais tarde que o normal. Mas lá pelas oito e meia, nove horas, já estamos todos prontos, sentados no computador, cada um fazendo as suas atividades. E depois, enfim, tem que conciliar as atividades da casa, botar roupa pra lavar, organizar o que tem pra fazer. Pensar no almoço, e depois a gente segue com a tarde um pouquinho mais livre, fazendo algumas outras atividades. Pra mesclar essa ideia de férias em casa e trabalho, né? É claro que a gente tá sempre disponível, eu tô disponível quando tem que atender. A gente tá atendendo normalmente. Mas diminuiu consideravelmente o trabalho também. Então, estamos aproveitando esse tempo pra fazer alguns cursos, pra assistir algumas séries, e também gravar alguns vídeos diferentes. Eu tenho feito alguns cursos, eu tô fazendo um desafio de inglês. Que era um dos desafios que eu tinha me proposto a fazer nesse ano, mas acho que durou até o dia 4 de janeiro. Tô estudando inglês diariamente. Tô fazendo um desafio que eu encontrei no Instagram, que são aulas diárias de inglês. Minhas aulas de inglês com o meu professor, que eu faço normalmente, estão sendo via Skype agora. Então, continuo fazendo também. E a escola que eu fiz de inglês lá em Malta, também tá dando aulas pelo YouTube. Vou até deixar linkado na descrição desse vídeo o YouTube deles, que é o AM Language Studios. Que eles têm aulas pra todos os níveis, estão gravando as aulas diariamente pelo YouTube. Então, fica essa dica pra quem quiser aprimorar o inglês também. No mais, eu fiz, eu concluí ontem um curso de HTML, que era um curso que eu queria ter feito há muito tempo. E tava pelo Udemy, aquela plataforma online de cursos. Enfim, consegui fazer, foi bem proveitoso. Agora vamos ver pra próxima semana o que a gente vai organizar. Hoje o almoço vai ser estrogonofe. Antes da quarentena começar, eu fiz mais ou menos uma lista de possíveis refeições que a gente faria. Então, a gente comprou algumas carnes, colocamos no freezer. Enquanto que a gente tem, a gente não saiu de casa. Temos evitado sair de casa. E tá acabando, provavelmente, acho que amanhã a gente vai ter que sair. Mas, por enquanto, é o cardápio das coisas que tem. E vamos lá. Hoje vai ser estrogonofe. Casa organizada, todo mundo almoçado. Agora vamos tomar um cafezinho e assistir alguma coisa na TV. Cara de cansada. Tava assistindo a minissérie da Madam CJ Walker, Netflix. É bem legal, conta a história de uma negra que lançou um produto pra cabelos, especial pra negros, lutando por ser mulher e principalmente por ser negra também. Achei bem legal. São quatro episódios só. É rapidinho. Acho que são 50 minutos cada episódio. Mas a história é bem bacana, assim, de superação dela. Embora que a narrativa seja um pouquinho lenta, assim, da minissérie. Mas é muito, muito bacana. Recomendo que assista. E agora, bora recolher a roupa. Bom, além da CJ Walker, tem várias outras séries que eu recomendei no vídeo que foi postado no início da semana. Se você não assistiu o vídeo, vou deixar ali linkado ou aqui ou aqui. Clica pra ver outras séries que a gente assistiu nos últimos tempos e que é uma boa opção pra assistir durante a quarentena também. Muito bem! Eu fiz um cronograma de atividades do coronavírus. Hoje de amanhã era jogo. Daí lá, depois a gente mostra pra vocês o que eu fiz. Daí agora, de tarde, era praticar violão. Aqui é um quebra-cabeça que a gente vai transformar em quadro. E aqui é o maior quebra-cabeça, o maior difícil que eu já tô montando na minha vida. Por que que ele é tão difícil? Porque a praça é muito pequena e tem 500. E estudos hoje? Não, não precisa de final de semana. Ah, tá bom. E aqui temos um cachorro louco pra sair de casa. Eu acho que é o cachorro mais estressado dessa quarentena, né, Dô? Desde que a gente tá em quarentena, a gente não saiu com ele nem uma vez pra passear. Agora o Dodô vai dar uma voltinha. E deixa o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal e tchau. E tchau. E tchau, e tchau. Tu vai dar uma volta com o Botas? Vai, Botinhas. Vai dar uma volta, vai passear. E as regras pro passeio são dar a volta na quadra. E não falar com ninguém. Provavelmente não vai encontrar, né? Mas não encontrar, não falar com ninguém, dar a volta na quadra e voltar pra dentro. Enquanto que o Botas foi levar eles pra passear, eu vou subir pra produzir meu conteúdo diário pro meu Instagram de arquitetura. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta, que é o arroba Arquidesign Estrela. E lá a gente tá fazendo um desafio da quarentena, que é compartilhar conteúdo com vocês pra melhorar um pouquinho o dia a dia dentro de casa. E hoje a dica é organização de gavetas. Eu muitas vezes ficava me perguntando por que a gente mora em casa. Tava louca pra ir morar num apartamento, pra não precisar se preocupar com pátio, com casa, com coisas pra arrumar. Mas hoje poder colocar os pés no chão, na grama, ter um espaçozinho, nem que seja pra juntar o cocô do cachorro ou a juntar as folhas, é momento de agradecer, né? De estar pertinho da natureza e poder botar o bico pra fora de casa. Mais um final de tarde lindo, hoje sem sol. Tá mais nublado, estamos aqui esperando por chuva que faz tempo que não chove. Mas o visual é lindo e eu adoro ficar aqui, observando os passarinhos voltando pra casa. Pro jantar bateu a preguiça federal. Dodô quer peixe empanado, vai pro forno e a gente vai comer o resto do almoço. Um vinhozinho. Vou levar um vinhozinho pro marido. Olha aí! Editor especial do... O que tá fazendo, Ariel? Eu vou editar o vídeo do blog Viagens Que Sonhamos. Ahn... Os equipamentos. Ó. Vamos usar o iMovie. E mesmo durante a quarentena, o canal não para. Então agora eu tô fazendo um videozinho aqui especial, que é de Malta, sobre a alimentação em Malta. É que uns dias vai estar liberado aí pra vocês dar uma olhada. Cá estamos agora, sentados no sofá, após um dia agitado de sábado. Verdade. Só que não. Só que não. Durante a nossa quarentena. Hora de sofá, sábado de noite pra assistir um filme. E agora nós vamos decidir quem nós vamos assistir. Nosso estilo preferido de filme. Que o pai odeia. Comédia. Comédia romântica. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso sábado. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau! Tchau!